Olá, rapaz do Senhor, seja bem-vindo, sou o pastor missionário José Eduardo, estou aqui no Peru e quero trazer esse curso muito importante, baseado em, claro, a maior parte da minha experiência e quero ensinar você também a formação de igreja, que é muito importante tanto no Brasil como no mundo, em todos os países, há campos brancos necessários e aqui eu vou dar esclarecimento claro de como você organizar isso os conteúdos das aulas são assim introdução, o processo de plantio da igreja no Novo Testamento conhecimento das necessidades e oportunidades projetos sociais de êxito crescimento e reprodução avaliação do projeto de plantio de igrejas ao final, você vai receber o certificado e poder atuar também nós vamos, se você desejar, vamos acompanhar no seu processo de crescimento e implantação de igrejas que Deus te abençoe, que você possa ser um instrumento de Deus para a formação de novas igrejas, tanto no Brasil como no mundo que Deus te abençoe, em nome de Jesus Música Música Música